Salve, salve, minha rapaz e Frafra aqui pra mais um vídeo, e cara, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, muito massa, rapaziada, primeiramente, eu rodei um solo versus squad aqui, porque vocês sabem que eu gosto de jogar um solinho versus squad, o daquizinho tá daquele jeito, daquele jeitinho, e hoje a gente vai conversar sobre o que, mano? Muita gente preocupada, mano, tá vindo o ban aí, tá vindo o ban dos mobila aí, tá? Tô ligado já, rapaziada, não sei o que, não sei o que, mano, presta atenção você, meu parceiro, esse vídeo aqui é especialmente pra você que tem dúvida, tá preocupado, tá aí, eu vou contar tudo pra você o que acontece, deixa eu pegar esse carinha aqui, porque assim, mano, isso aí, ó, realmente pode acontecer, mano, porque o negócio aqui tá dando só capa, rapaz, só capa, aí, aí, pode acontecer alguma coisa errada, você entendeu, rapaziada? Por conta dessas coisas aí, porque vão achar que você tá usando coisas ilícitas aqui no jogo, coisas que prejudicam o jogo, então, pode ser que aconteça algo diferente, mas deixa eu pedir uma coisa pra você, antes da gente entrar no assunto aqui, que é o principal do vídeo, é, rapaziada, deixa o likezão, o like é muito, 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 muito importante pra gente, cara, que cria o conteúdo, então deixa o likezinho aí pra favorecer o Frafra, tá? Deixa eu só arregaçar, porque é isso, tá pinando, mano? Deixa eu pegar esse esquad... Toma um capinha, nossa, que gelo, mano, que isso? É isso que eu tô falando, ó, só pegar esse esquadzinho aqui, a gente já troca ideia, toma um gelinho, ó, mano, que isso, hein, pai? É, rapaziada, é, rapaziada, a Garena deve tá meio P comigo, viu? Desse jeitinho aqui, filho! Scorpion usada, tá ligado aqui, ó, oxete, oxete, ó aí o peito, ó lá, pra você ficar espertão, o cara tá do meu lado, peraí, de onde esse cara tá me atirando? Tem outro cara aqui, rapaziada, vocês viram? Ah, tá aqui você, né, bebê? Nossa, mano, que isso? Sai da minha frente! Cara, frenete, que começo frenete, não consegui nem conversar direito, mano, muito frenete, cadê esse cara? Vamos pegar ele logo aqui, porque a gente pegando ele, a gente vai poder conversar de boa, de boa. É, agora tá mais... Descansadinho, mano. É, mano, se você curtiu, deixa o like, esse comecinho foi insano. Então, rapaziada, como vocês sabem, eu jogo com teclado e mouse no celular, usando um conversor, tá, é muito simples, tá, já, só o que tem no meu canal aqui é vídeo sobre isso, tá, não preciso nem entrar fundo sobre essa questão. E, mas, muita gente tem a preocupação ainda, cara, que é a questão assim, cara, se eu for jogar no mobilador, eu vou perder a minha conta? Eu vou tomar ban no jogo? Cara, a resposta é não. De jeito nenhum. Absolutamente nunca. Por quê, rapaziada? Deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. O mobilador, ele é simplesmente um sistema que faz simulação de touch. Ele não é mobilador, é pra jogo, não. Ele simula o touch, é... Esse aqui é mais avançado, por exemplo, a galera que joga pubs, tem um suporte gigantesco aí, porque lá fora é só o que rola na China, naqueles cantos lá, né? E, mano, é o simulação de touch, é como se você estivesse pressionando o botão, levantando, tal, não sei o que. Então, tudo isso favorece demais, demais, pra você ter uma jogatina bacana aqui. Então, não tem nada a ver com jogo, tipo assim, o jogo em si. Você não altera nada no jogo, você não faz nada no jogo, tá ligado? Simplesmente é um capinha gostosinho desse, um gelinho gostoso e acabou, sabe? É uma simulação de touch, por isso que quando você vai configurar, você tem que configurar as teclas simulando como se você estivesse ali no touch, entendeu? E o resultado fica esse aqui, tá? Jogando lisinho, de boa, tudo tranquilo. Ah, pra jogador de puxar o cabo, não sei o que, não sei o que, o mouse e tal. O mouse é muito mais fácil, rapaziada, mas você tem que achar a Sense, igual eu procuro aqui, mano. É igual quando o cara vai fazendo o PC, a Sense dele lá. É difícil? É, não é fácil, não. Então, mano, não encosta no jogo. Isso aqui, o conversor, o mobilador, ele não encosta no jogo. Bom, antigamente tinha um chamado Octopus, que eu não recomendo que ele clonava o aplicativo pra você poder mapear em cima. Isso aí sim dá problema, tá? Hoje tem o Panda, que não faz isso, o Panda, que é um aplicativo. Tem o Flydigy, tem o Scorpion, o Dick Game, que é o Lingusar. Então, esses aí, rapaziada, tirando o Octopus, que eu não recomendo. O resto, que é o Panda, mano, muito bom, muito bom. Mas se você quer um conversor que não quer ter dor de cabeça, seu celularzinho já é massa, bom, mano, Scorpion usada, cara. Compensa muito. Porque se você gosta de jogar com teclado e mouse, sim, gosta de jogar com teclado e mouse. Tem que ter isso também em mente, tá? Eu gosto de jogar com teclado e mouse, eu quero jogar com teclado e mouse. Então, você pode investir que vai dar certo, mano. Você entendeu? Vai rolar demais, vai rolar lindo, lindo, lindo. Eu tô com outro pra testar aí, espero que você esteja vendo até esse momento aqui. Eu tô com um novo aí pra testar, eu tô só esperando chegar. E, cara, só espera, filho, só espera. Confia. Não vai de Scorpion ainda não, espera, espera pra testar o negócio aqui. Mano, deixa eu ver esse cara aqui. Oxente. Esse cara tá pulando assim, é muito ruim de pegar bala de um tiro, né? Ai, mano, peraí. Peraí, rapaziada, deixa eu pegar esse cara aqui, porque tem muito assunto pra gente ainda. Deixa eu pegar esse cara aqui. Qual foi? É um duro, será que é um duro? Pô, mano, tá apinando, velho. Tá apinando, velho, que vacilo. Ó, eles vão ruxar. Carajoso. Ai, meu Deus do céu, sai fora. Peraí, cara aí. Tome. Puxa, tem outro cara ali, viu? São três, viu, rapaziada? Não, peraí, pô, peraí. Nossa, bota o gelo. Outro cara aqui, arruxando dois. Ah, é, não, é sacanagem, mano. Tchau. Ah, não, me deu muito dano, velho. Me deu muito dano. Ah, muito dano. Vamos rodar outra partidinha, rapidinho. Vamos lá. Pô, que vacilo, velho. Então, rapaziada. Muita gente tem essa preocupação. Eu recebo muita mensagem ainda falando. Dá ban, cara. Pode jogar no mobil... Não dá, rapaziada. Não dá. Você nunca vai ver se o mobilador foi banido porque tá jogando teclado e mouse no celular, qualquer jogo que seja. Não. Não tem como. É impossível. Tá ligado? Porque é como se você estivesse jogando mobile. Sacou? Não altera nada no sistema do jogo. Então, eles vão falar assim. Vou fazer o que com eles? Se os caras não alteram nada, não faz nada, não prejudica em nada. Não é igual no PC que o cara entra, já tá lá, ó. Bagulhozão já aparecendo. Tá ligado? Aqui você joga com mobile, você joga com todo mundo, você joga ranqueada, você joga tudo. Você, um mobilador, você é um mobile, mano. Apenas um mobile que usa teclado e mouse, sacou? Então, você vai jogar de boa, filezinho, gostosinho, sem crise nenhuma, mano. E outra galera aí, ó. Usuários de iOS aí, a galera do iPhoneizada. Mano, até o momento, tá? Os iOS atualizados aí e tal. Eles não querem nada no sistema deles, tá? Nenhum conversor, nada que mapeie, nada que mexe na tela e tal. Eles não querem, tá? Guimar isso aí no iOS 13, tá? Então, infelizmente, mano. Você que quer jogar no iPhonezinho aí, pode esquecer, mano. Só Androidizada, tá? Infelizmente, não tem como. Porque os caras bloquearam bonitinho, né, fi? Bonitinho, nós. Mas tá bom, é assim mesmo, né, mano? É assim mesmo, né? Nós jogamos no Androidinho, né? Nós jogamos no Androidinho aqui, ó. Bonitinho. Lizinho. Tá rolando gostoso, hein? Só papai esse aqui aqui, porque eu não sou bestinha também, não, né? Mas é isso, rapaz. Se você tinha dúvida, cara, presta atenção. Esse vídeo aqui foi simplesmente pra poder tirar toda... Manda pro seu amigo aí que tá com medo, mano. Com medo de jogar no mobilário. Eu ia perder a minha continha, que eu tenho um passe primeiro passe, mano. Essa conta aqui eu tenho desde quando eu comecei a jogar no Free Fire em 2019, tá? Eu nem comprava passe. Vacilão, nossa, me arrependo tanto. Mas o primeiro passe que eu comprei foi daquele loirinho que tem um olhinho assim, tá ligado? Tem um negocinho jetzinho e tal. E a jaquetazinha meio verde e tal. Bem antigão também. Mas eu não comprava os outros, mano. Me arrependi muito. Óbvio que me arrependi de não ter comprado o passe, né, mano? Hoje em dia eu lanço um jogo, ah, mais ou menos, tá? Eu compro o passe logo. Não, nem aí. Eu compro o primeiro logo. Eu tenho o primeiro. Pronto. Tenho o primeiro e já tenho. Peraí, pô. Vai pegar nas costas mesmo. Então, rapaziada, fala pro seu amiguinho e manda pra ele, ó. Pode jogar tranquilão. De boa. Não tem crise, mano. Agora os caras me pegaram bonitinho aqui, pô. Peraí, pô. Não tô conseguindo nem conversar. Os caras botaram bonitinho em mim aqui agora, ó. Sem vida, mano. Toma aqui, ó. Capinha. Ai, gostoso. Toma, papai. Aparece aí. Tá finalizado aqui pro cara. Vou ficar com barulho. O amigo dele aqui. Ah, não sai. Ai, mano, não consegui botar o gelo. Rapaziada, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Abração. É nóis, seus mitos.